Arassá, você já ouviu falar nele? Olá, meu nome é Flávia Sardinha, eu sou uma habitante do planeta Terra, eu também sou educadora, empreendedora, eu tenho uma marca de cosméticos naturais que se chama Um Começo, e eu sou uma apaixonada por plantas. E essa daqui é o Arassá, era uma planta que eu já tinha ouvido falar, ela é bem conhecida, pelo menos de nome, mas eu não tinha tido contato com ela ainda lá quando eu morava no Rio de Janeiro. E aí quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Flores da Cunha, eu me deparei com essas pequenas delícias espalhadas por toda a cidade. Parece que ela faz parte da arborização da cidade, e é um privilégio poder ter elas aqui. Agora, peraí, olha que gracinha, esse daqui é o que a gente chama de Arassá Vermelho ou Arassá Rosa, existe também o Amarelo. Será que você consegue? Parece com alguma planta que você conheça? Quem sabe? Parece, né? É como se fosse uma mini goiaba. O Arassá é da família daquela goiaba, que a gente conhece, a família das Mirtácea. E o sabor é um pouco parecido com aquela goiaba que a gente encontra, inclusive, nas feiras ou mercados, mas eu acredito que seja um pouquinho mais ácido e, na minha experiência pessoal, é bem mais gostoso. Como grande parte dos vegetais e das frutas vermelhas, rico em vitamina C. É uma delícia. É como se fosse uma mini goiaba, gente. É uma gracinha mesmo. Novamente, como muitas plantas nativas, a possibilidade de comercialização do Arassá é um pouco limitada, porque a fruta se degada muito facilmente. Então é aquela fruta para a gente ter no jardim, para a gente colher e para a gente comer. Ou então congelar. Acredito que também se façam geleias e doces. Agora, uma outra coisa interessante também. As folhas. Produz-se óleo essencial hidrolato com as folhas do Arassá. Inclusive, vai fazer parte do meu projeto de pesquisa sobre a obtenção de óleos essenciais em plantas nativas. O Arassá vai ser uma delas. Então, uma outra forma de utilização dessa espécie, além das frutas, seria a produção de óleo essencial e hidrolato, com todas as propriedades terapêuticas e medicinais. E também existe a produção de infusão. Quem não conhece aquele chá de goiabeira? Quem nunca tomou um chá de goiabeira para tratamento de diarreia, porque tem alto poder adstringente. Pode parar, Valdir. Eu encontrei um documento da Embrapa, sempre a Embrapa, para vocês. Vou colocar o link para quem tiver mais interesse. Preciso que vocês saibam que existem outras espécies de Arassá. Essa daqui, eu não lembro o nome de cabeça, mas vai aparecer aí em algum lugar. Eu não tenho visto muitas pessoas colhendo a fruta. Então, você vê, quando tem as árvores, elas estão sempre cobertas de fruta por aqui. Essa é uma espécie que não cresce muito. É uma árvore de médio porte, pequeno porte. Isso pode fazer com que ela seja muito interessante para entrar na urbanização de cidades. Pelo que eu andei pesquisando, era uma espécie basicamente de mata atlântica. Então, ela estava em São Paulo, ela estava no Rio de Janeiro, ela estava espalhada por todo o Brasil, embora ela participe de outros biomas também. Parece que ela já está na lista de espécies ameaçadas no estado de São Paulo. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho visto ela em abundância. E tenho conseguido, pela primeira vez, porque eu nunca tinha experimentado antes, colher e comer a fruta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Certamente eu gostei de fazê-lo, porque eu estou aproveitando para comer uma outra frutinha que esteja madura aqui. Se você curtiu muito o vídeo, por favor, aperte o botãozinho para que o canal cresça. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva.